Olá, pessoal! Este é outro de meus vídeos na internet. E Deus salvou a Queen! Pois é, gente. Muito bem aí. Eu estou aqui em Londres. Eu tenho que falar muito rápido porque eu tenho muito pouco tempo aqui para gravar esse vídeo. Vai ficar meio atropelado. Eu não tinha colocado Londres ou Inglaterra naquela minha lista no meu vídeo de Couchsurfing. Então vai sair como meio que uma surpresa para muita gente. Porque eu já estava com um lugar para ficar em Londres antes de gravar aquele vídeo. Eu já tinha um lugar que era com a Juliana, que é amiga do Adriano, do canal Frank Java. Vou deixar aqui embaixo o link também do canal dele. Brigadão Adriano, valeu. Só que o que aconteceu aqui em Londres? Aqui em Londres eu recebi uma surpresa de última hora. Eu não gosto muito de ficar abrindo coisas da minha vida pessoal aqui no YouTube, inclusive, porque não é o objetivo desse canal. Mas agora, para esse vídeo, não vai ter como fugir disso. A patroa resolveu me fazer uma surpresa. Ela veio para Londres para me ver aqui. Quer dizer, ela disse que foi para me ver. Na verdade, foi para conhecer a cidade, fazer um pouco de turismo e comprar roupa. Mas, enfim, o fato de eu estar aqui foi uma boa desculpa para ela vir para cá. Porque ela disse que gosta muito de mim. Tem louca para tudo. Enfim, eu fiquei muito feliz dela ter vindo. Então a gente ficou no albergue, no hostel para a juventude a semana inteira. Então eu falei com a Juliana, agradeci muito a hospitalidade dela, mas não fiquei na casa dela. Então foi uma semana bastante interessante. Teria sido perfeito se eu não tivesse pego uma infecção urinária. Sim, uma infecção urinária. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Isso foi uma coisa muito ruim. Eu tinha tido uma febre muito forte quando eu estava em Bruxelas ainda. E não sabia o que era. E eu fui descobrir aqui que era uma infecção urinária. É horrível. É sério. As mulheres que geralmente têm com muita frequência, nossa, que coisa horrível. Ao contrário do que muita gente pensa, a causa da infecção urinária, especialmente em homens, não é prioritariamente uma questão sexual. Pode ter razões diversas. Uma coisa estranha que você bebeu, uma coisa estranha que você comeu. Uma propensão genética. E até mesmo ficar prendendo muito xixi. Que é uma coisa que eu tenho que fazer muito aqui, especialmente nos dias de viagem. Eu particularmente prendi muito a minha vontade de ir ao banheiro quando eu estava saindo de Budapeste e indo para Bruxelas. Que foi uma viagem de 16 horas. Então foi um pouco complicado para mim. Talvez possa ter sido essa a razão. Não sei. Bom, seja como for, eu fui ao hospital. Eu tenho um seguro de saúde. Depois eu até explico para vocês como foi. Mas foi super tranquilo. O hospital me tratou super bem. Infelizmente eu tive que comprar o medicamento. Porque a farmácia de medicamento gratuito lá estava sem esse medicamento. Mas assim, foi super, super tranquilo. Foi muito bom. Eu fiquei até surpreso com a eficiência do seguro que eu contratei. Bom, seja como for. Foi muito legal. Foi muito prazeroso aqui. Fiz turismo em vários lugares. Então vou mostrar aí algumas partes de turismo para vocês. Bom, a gente só pegou chuva na maior parte dos dias. E estava muito frio. Mas claro que para um londrino era um frio completamente irrisório. Porque era o começo da primavera. Para ele já estava quente. Então a gente fez algumas partes de turismo. Em outras o clima atrapalhou um pouco. Tá. Aí eu vou mostrar aí algumas partes da London Eye. Que é a roda gigante. Que existe lá nas margens do rio Tamiza. Que aliás ela é muito gigante. Tem uma vista maravilhosa. Realmente muito bonito lá de cima. Tá. Fica tudo fechado. Então a gente não sente o frio lá de cima. E você consegue enxergar praticamente quase a cidade inteira. Pelo menos até onde a vista alcança. E a London Eye fica do lado do parlamento. Das casas do parlamento. São várias casas que formam um prédio enorme. Onde fica o Big Bang. E aqui está o Big Bang. Onde todo o universo começou. Que idiota. Foi bom porque eu ainda por cima acertei o meu relógio com o Big Bang. Então quer dizer. Se agora alguém vier falar que meu relógio está atrasado ou adiantado. Eu já falo. Consulta lá o parlamento inglês lá. Porque eu fugi com eles. A gente também visitou a abadia de Westminster. Que não pode tirar foto lá dentro. Mas o meu amigo Rafael conseguiu tirar algumas clandestinamente. Entre elas a do túmulo do Charles Darwin. Que estava lá. E a gente tinha que ver isso. Do Charles Lyell. Que é o geólogo. Basicamente um dos primeiros defensores da ideia. Da ideia de que a terra era mais antiga do que se pensava. E o túmulo do Charles Dickens também está lá. Que é o escritor lá dos contos. Ou seja, só Charles. Só tem Charles lá dentro. Por falar em Charles. A gente também foi no palácio de Buckingham. E isso me deixou com uma certa dúvida. Quando a rainha da Inglaterra morrer. Vai subir o príncipe Charles. E aí quer dizer que ele vai virar o rei Charles. Então o rei Charles vai voltar. Puxa vida. Mas que pergunta incrível. Bom. Essa fica mais uma piadinha infame aí. Fox mandou um abraço. A gente também passou na frente do teatro. Onde o Shakespeare fazia as suas apresentações. Ainda sei lá em que ano. Um cara que consolidou basicamente a língua inglesa. Como é conhecida hoje. E eles mantiveram o teatro do mesmo jeitinho que era. Naquela época. Parece uma coisa bem medieval mesmo. E também fizemos alguns passeios pelas ruas. Em que você consegue ver vários monumentos de longe. Tem a torre de Londres. Tem a ponte de Londres. Que são monumentos que eu não tive tempo de olhar. Mas deu pra ver de longe. E aí 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 Bom. Aqui vocês ignorem a quantidade absurda de pataquada que eu tinha falado. Mas é porque eu acabei falando de improviso mesmo. Só falei besteira. Bom. Depois de muito trabalho a gente conseguiu chegar no Crystal Palace. Porque ele fica muito afastado de Londres. E eu vou explicar porque ele é tão importante pra gente. Tá. Aqui basicamente a gente tem uma reconstrução de um extrato geológico. Tá. Que eles fizeram na época pra justamente representar como que era encontradas as camadas geológicas. Eles representam em enegrecido ali as camadas de carvão, né. E aqueles que estão mais quadriculados ali em cima com um pouco mais de pedrisco, né. Representam as camadas de minério de ferro. E é bom lembrar que a geologia ela era fundamental pra Inglaterra especialmente no século XIX. Porque foi através da geologia que se descobriram os minerais que eram utilizados pra fazer crescer a Revolução Industrial. Foi basicamente carvão, petróleo e ferro. A descoberta de muitos dinossauros e outros fósseis acabou sendo meio que uma consequência disso. E aí do lado de lá, olha que legal. Você tem as reconstruções de dinossauros que o Richard Owen tinha dado orientação pro cara fazer. Né. A... Hoje a reconstrução tá totalmente errada. Os dinossauros não são mais desse jeito que a gente enxerga. Eles enxergavam os dinossauros na época como lagartões mesmo. Mas o interessante é que essas estátuas elas são históricas na verdade. Porque elas mostram como que a ciência pensava nos dinossauros na época. Quando a gente acabaram de descobrir que existiam os dinossauros. Então gente, uma coisa bem interessante aqui nesses dinossauros. Dá uma olhada. São as três espécies de dinossauros que eram conhecidas na época do Richard Owen. O Igonodon que foi a primeira espécie descrita pelo Gideon Mantell. O Megalossauros ali que foi descrito pelo Richard Butler. Né. E o Ileossauros que foi descrito pelo próprio Owen. Que é um bicho extremamente enigmático. Até hoje ele é mal conhecido. Mas aparentemente ele é um anquilosaurídeo. Um dinossauro encouraçado herbívoro. A reconstrução naquela época era extremamente lagartiforme. Eles realmente imaginavam os dinossauros como iguanas mesmo. Já que o dente do Igonodon parecia de uma iguana. Eles achavam que ele se locomovia e tinha um aspecto parecido com uma iguana. Detalhe. Vocês vão ver melhor o meu vídeo da Bélgica. Mas naquela época eles achavam que o Igonodon tinha um chifre no meio do nariz. Ali ó. Um chifre bem na ponta do nariz. Vocês ainda vão ver no meu vídeo da Bélgica aonde realmente fica esse chifre. Tá. Eu vou explicar depois pra vocês. Tá. E achavam que os membros eram colocados lateralmente em relação ao corpo. Eram membros esparramados pros lados. Quando na verdade eles assumiam outra posição. Já o Megalossauros ele já reconstruiu de uma maneira um pouco mais verticalizada. Com uma cara mais já de crocodilo assim. Mas também o Megalossauro era extremamente pouco conhecido na época. Foi o primeiro dinossauro terópode. Carnívoro descrito. Então hoje a gente tem uma ideia completamente diferente desses bichos. Bom. Vamos ver pra lá agora o que mais que tem. E aqui nessa outra metade. Você vê ali ó. A bunda do Megalossauro. Do lado dele tem dois crocodilos. Né. Que são teleossauros. Eu vou mostrar alguns deles no meu vídeo da Alemanha. Tá. Você tem os plesiosauros aqui. Também são aqueles lagartos com o pescoço comprido. Que eram marinhos. Que o pessoal às vezes ilustra o monstro do lago Ness. Como eles né. E você tem o Ictiosauro reconstruído aqui. Na verdade vários. Né. Que são répteis marinhos. Também da época do período da era misozoica. Que tinham formato de golfinho né. Eles eram totalmente hidrodinâmicos. E olha que interessante. O olho deles. Tá desenhado como uma forma toda picotada. Na verdade é um anel esclerótico isso daí. É uma coisa de osso. Que existia dentro do olho. O artista que reconstruiu isso aqui. Ele não fez o olho do bicho. Como se fosse um globo ocular. Ele fez só o anel esclerótico. Uma coisa meio engraçada. E daquele lado. Você tem ali umas tartarugas. E ali você tem um bicho super esquisito. Que eu ainda não sei qual é. Que é um bicho meio dobrado. Um bicho super estranho. Que muito provavelmente seja algum anfíbio. Ou alguma coisa desse tipo. É um daqueles anfíbios. Do permiano. Não sei. Não pode ser. Mas. Ó. Sério. Tá chovendo. Tá horrível. Eu estou com problemas de saúde. Mas ó. Valeu a pena ter camelado. Pra chegar até aqui. Pra ver esse. Essa reconstrução artística. Tão histórica. Tão antiga. A gente tava discutindo. Tava discutindo aqui com o Rafael. Que provavelmente isso daqui. Foi feito antes. Da publicação da origem das espécies. Do Charles Darwin. Pois é gente. Numa coincidência inacreditavelmente absurda. Eu acabei encontrando aqui em Londres. Meu amigo Rafael Casati. Ou conhecido também como Rafael Cachaça. Né. Por que? Por que será? Não sei. Então. Ele também é paleontólogo. Tá. Ele deu aula em vários lugares. Capaz que alguns de vocês que assistem meu canal. Já tenham tido até aulas com o Rafael. Né. E ele tá aqui em Londres. Pra passar uma temporada aqui. Né. E como paleontólogo também. A gente não podia deixar de vir aqui ver. Esse relíquio histórico aqui. Ô Rafael. O que que você achou de poder ver aí. As obras do Owen. Como ele só via em livro. Não. Isso daí é inacreditável cara. É uma emoção única sabe. A gente tá aqui diante das estátuas de Owen. As estátuas que a gente viu quando a gente era criança nos livros de paleontologia. Nos livros de dinossauros. E a gente tá aqui agora olhando pra elas. E não foi fácil chegar. Não. Não foi. Não foi nem legal também. A gente não conseguiu o trem. Tipo o trem tava fora de uso hoje. A gente teve que pegar vários ônibus. Ninguém sabia. Nem o motorista sabia. Nem o motorista não sabia. E tá chovendo. E tá chovendo. E não para. Não para. Enfim. Bom. Mas de qualquer jeito valeu aí pra ter o registro histórico dessa cena aqui. Tá. Isso vai entrar pra história. Quando formos velhinhos nos mandem de volta esse vídeo. Vamos gostar de ver. Bom. E aqui eu tô filmando dentro da coleção do Museu de História Natural. Tá. Porque foi o único lugar que eu consegui gravar esse vídeo agora. Em poucos minutos que eu vou ter disponível. Bom. A coleção é muito legal. Tem um monte de exemplares históricos. Tem coisas fantásticas. Muitos que vão ser importantes pra minha tese. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês nenhum terço daquilo que eu consegui ver. Tá. Aqui tem um exemplar. De um bicho muito interessante. Ele é o Ileocampsa. Ele é filho único de mãe solteira. Só tem um exemplar. Porque o cara que coletou esse fóssil. Ele já morreu. E ninguém ficou sabendo aonde ele coletou. Então não tem como pegar o outro no mesmo lugar. E muito provavelmente. Como isso foi no meio do século 19. Hoje deve ser alguma cidade em cima. Você teria que demolir três casas pra cavucar de novo. Então não dá mais pra achar onde é que tá. O que é uma pena. O cara que coletou esse fóssil simplesmente é o Gideon Mantel. Que foi o primeiro cara que coletou um osso identificável de dinossauro. Ele falou assim. Ah não. Isso aqui é uma coisa diferente. Tá. Então é um exemplar bem histórico. E ele foi descrito pelo Richard Owen. Que foi o curador aqui do Museu de História Natural. Por muito tempo. O mais famoso. Pelo menos um dos mais antigos. Que tinha treta com o da árvore. Então era bem interessante. Então o Thomas Huxley trabalhou aqui também. Nesse museu. Então aqui tem muita história nessas paredes aqui ó. Pois é gente. E essa aqui é a exposição do Museu de História Natural. Simplesmente Museu de História Natural. Você não precisa colocar mais nada além disso. Natural History Museum. Quando você fala disso. Você automaticamente está falando do Museu de História Natural de Londres. Que foi o primeiro. Como é o primeiro. Você não precisa especificar nada. Bom. Eu tive pouquíssimo tempo. Acho que uma hora e meia. Não mais do que isso. Para ver a exposição do Museu de História Natural. Que é uma pena né. Aquela coisa que você vir para trabalhar né. Então. Eu vou tentar mostrar para vocês aí. Um pouquinho das coisas que eu consegui ver aqui na exposição. Tá. Mas vale muito a pena vir aqui para conhecer. Beleza. E aqui o nosso amigo amigo. Carlos Roberto. Que está aí também sempre prestigiando aqui. O museu onde ele trabalhou também. Bom. Palavras não podem descrever o quão eu fiquei frustrado. De não ter tido tempo de ver toda a exposição do museu. Mas enfim. Eu consegui ver a parede gigantesca que eles têm. Com vários fósseis de répteis marinhos do Mesozoico. Tem a reconstrução do Diplodocus logo na entrada. A nave central do museu em si já é muito grandiosa. Você tem a exposição de mamíferos em que eles mostram reconstruções de todos os mamíferos. Desde a baleia azul até os menores que existem. E você tem os esqueletos e todos os intermediários. A didática deles é uma coisa invejável. Incrível como eles são didáticos. Como eles se preocupam com a reconstrução das coisas. O tiranossauro robô que eles fizeram. Miraculosamente estava muito bom. Apesar de que a maioria dos outros bichos estava meio ridículo. A comida aqui. Vocês vão ver aí alguns trechos de vídeo que eu gravei da comida. É muito comum o pessoal comer aqui o fish and chips. Que originalmente era vendido no jornal. O peixe vinha no jornal. Mas o problema é que tinha uma toxina na tinta do jornal. Óbvio. E hoje isso está proibido. O que é uma pena. Porque eu perdi a parte mais rústica. Mais tradicional do fish and chips. Pelo menos eu não vou pegar mais nenhuma doença. Eu estou aqui num pub londrino. Morram de inveja. Estou aqui tomando uma cerveja pale ale. Orgânica que é fantástica. Muito bom. E aqui eu estou comendo uma ale pie. Que é uma torta provavelmente feita na cerveja. Ou alguma coisa assim. Eu não provei ainda. Muito bom. Esse pub aqui tem uma história muito interessante. Ele era frequentado por vários escritores famosos. Lá do século X. Entre eles o Charles Dickens. Que escreveu contos de natal e um monte de outras histórias. Ele foi queimado no grande ensino de Londres. Do ano de 1666. 1666. E ele foi reconstruído em 1667. Então eles colocam lá que essa aqui é reconstruído. Mas na verdade ele é mais antigo do que isso. Ele tem aí quase uns 500 anos até. É quase a idade do Brasil esse pub. Então muito legal. Bom, vamos ver se essa aqui é gostoso. Em Londres inclusive você vê muita paranoia com relação a essa questão de incêndio. Cuidado para não pegar fogo. Cuidado com os incêndios e um monte de coisas. Muito provavelmente deva ser consequência desse grande incêndio de 1666. Talvez. Mas assim, não deixa de ser uma coisa muito boa hoje para a Inglaterra. Coisa que no Brasil é bem diferente. A bebida aqui milhares de cervejas. Tem pubs em todas as esquinas. É que nem boteca no Brasil. Aqui é pub. Igualzinho. Exatamente igual. Mesma coisa. Só que fecha mais cedo. A única diferença. E é interessante que a Inglaterra quer ser diferente em tudo. Então a tomada é diferente. A moeda é diferente. É muito curioso assim como eles tentam fazer tudo ao contrário. Obviamente que aqui, assim como na França e assim como na Espanha, todo mundo só fala inglês. E ainda que o pessoal tenha um sotaque inglês muito curioso, a maioria das pessoas aqui também é estrangeira. É aquilo que eu brinquei até com a Ana. Se por um acaso eu não tivesse vindo aqui para o Museu Britânico, eu poderia ficar tranquilamente dois ou três dias sem falar com nenhum inglês, de origem inglesa. Só falando com indiano, com chinês, com algum árabe, enfim, pessoas desses países assim. Africanos, espanhóis, até franceses mesmo, russos, enfim. Você pode passar muito tempo sem encontrar um inglês. Pelo menos em Londres, que é uma cidade muito grande, muito cosmopolita. O metrô de Londres. Aqui vai um adendo. É o metrô mais lerdo do mundo. Para passar por quatro estações demora, sei lá, meia hora, quarenta minutos. Ele lota também. Não pensa que é só em São Paulo. Não, o metrô de Londres lota bastante. E, bom, música. Música aqui na Inglaterra. As bandas que eu mais gosto surgiram aqui na Inglaterra. Infelizmente, eu não tive tempo de ouvir o que um inglês típico gosta de ouvir com mais frequência. Só ouvir o que eles usam em pubs. E o que eles usam em pubs são músicas, enfim, que a gente está acostumado a ouvir. Muitas músicas dos Estados Unidos também. Então, eu vou colocar aqui a trilha sonora que eu gosto mais, tá? E que são de bandas inglesas. Então, quem não gosta, não gosta. Azar de vocês, tá? Esse vídeo é meu. Eu faço como eu quiser. Tá certo? Então, eu vejo vocês na próxima aí. Então, falou pra vocês. Tchau. 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 Tchau.